Vamos chamar a nossa próxima convidada. Ela é apresentadora de televisão, atriz, influencer, empresária... Esqueci-me mais alguma coisa. Não. Reality star. É assim que chamam as pessoas do reality show, não é? Seja muito bem-vinda, Júlia da Conceição. Júlia da Conceição, boa tarde. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Bem-vinda ao nosso programa, é um gosto. Obrigada. Pode sentar. É isso mesmo, reality star. Reality star. Júlia, que já não vem o nosso programa há um tempo, não é? Desde os cinco estrelas. É verdade. Amei os seus cinco estrelas. Meu Deus. Já, foi fixe. Eu perguntei logo, não vai haver cinco estrelas, não é? Não, não. Hoje não. Hoje não, Júlia. Hoje haverá aqui uma conversa boa, descontraída e com uma elevada doce de informação sobre ti. Já. Mas não muito pessoal. Tá bem. E vamos... Diz. Sabes uma coisa? Eu hoje, quando ia ao camarim, cruzei com a Jamila, que eu sei que é a tua amiga. Sim. E eu questionei assim a Jamila. Jamila, que perguntas é que tu queres que eu faça a tua amiga? Sério? A Jamila hoje passou mal, porque na reunião também chamei a Jamila. Jamila. Ok, as amigas da Júlia, também confidenciamos aí algumas coisas. Que perguntas é que tu queres que eu faça a tua amiga? Ah, pergunte o que quiseres. Eu disse, vou apertar com ela. Ela disse, olha que a minha amiga gosta de dar respostas. Eu disse, ok, está bem, então vamos lá ver. Olha, Júlia, ficamos felizes por estares aqui no nosso programa, mais uma vez. É um facto que não vens assim tantas vezes, mas tens passado por aqui sempre que possível. És um dos temas do momento. Já, já. E tu sabes perfeitamente bem disso. É uma coisa propositada. Foi uma coisa preparada. Já está a acontecer. És um assunto, um dos assuntos do momento, muito pela existência do teu reality. O primeiro neste formato em Angola. Em Angola. Queremos saber, Júlia, como é que surge? Onde é que estavas tu com a cabeça? Foi ideia tua ou foi ideia do alheio? Não foi o que a responder. Ainda não. Vamos só ver um pouco o que aconteceu. Não manda essa localização. Eu tomei uma caminha, mas... Não estás a caminho, você não está dentro de casa. E você juntei pessoas na tua casa, para não falar mal. Caraca, esqueci a porta de condição. O que é isso? Fala para o quarto que eu vou passar para tudo. Parece ser uma opção muito forte, mas eu não sou. É hora de partirem. Essas raparigas estão nuas. Olá, eu sou a Júlia da Conceição. Estou. Cadê o meu copo? Eu sou uma gênia. Às vezes, dá-me vontade de lamber o meu cérebro. É da tua vida que as pessoas queriam falar. Então, aqui está. O Igor deixou duas perguntas no ar. Quem teve a ideia... Tu sempre quiseres fazer parte do reality show? Sempre. 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 Eu via... Eu sigo muito reality shows lá fora. Eu adoro reality shows. É muito fixe. Eu sempre me via a fazer isso. E eu disse... Por que que não? Tentei em 2013. Apresentei a proposta a uma produtora. Lá comecei a gravar. E de repente, essa produtora disse... Olha, eu vou fazer um igual com o na grelha. Eu disse... Como assim com o na grelha? Vai fazer igual com o na grelha? O meu mundo acaba. Ele tem muita popularidade. Então, deixei de gravar. Ah, não vai. Ah, não vem. Nada acontecia. Eu disse... Eu não vou desistir desse meu sonho. E quando existiu uma oportunidade para fazer... Na verdade, a oportunidade eu criei. Por quê? Porque a minha agência fez uma proposta a uma empresa. E... Antes de apresentar essa proposta... Perguntou-me, estás de acordo? Disse... Não, não estou. Como é isso que eu quero fazer? Eu quero fazer um reality show. E a carinha... Não ficaram assim o quê? Ficaram. Como assim um reality show? Como é que nós vamos fazer isso? Eu disse... Isso é muito normal fazer. É rápido. Isso são três câmeras. É só me seguir e acabou. E assim foi. Ah, de sério? Foi assim? Justamente assim que tu pensaste? Foi assim que eu pensei. E assim que está a ser feito? Sim. Como as pessoas, né? Não foram só três pessoas. Mas tu, Judy, gravas todo dia? Ou porque se uma pessoa querem saber, eu quero saber se aquilo é a realidade, aquilo é o teu dia a dia. Ou, por exemplo, é... Vou gravar a terça e daqui. Tu escolhes os dias que vais gravar e as coisas que vais fazer. É assim, nós como estávamos nos adaptar do que nós íamos fazer. Porque aquilo não foram gravados com câmeras. O meu reality show não é gravado com câmeras. Não? Não. Câmeras profissionais. Para as câmeras profissionais. Mas é por telefones. É, um smartphone. São smartphones com estabilizadores. Pois, pois. Então, começamos a gravar. Disse com câmeras. Vai dar porque eu não vou me sentir confortável em ver câmeras. Câmeras. O tempo todo. Então tem que ser uma coisa mais discreta. Mais leve. Tem que ser um telefone. Então tinha três câmeras. Então tinha três câmeras, o senhor do som, o senhor da iluminação e três produtores. Sempre com essa gente toda para cima e para trás. Primeiro começamos a gravar todos os dias, por uma semana. Isso é muito cansativo. Nem tudo o que está a acontecer vai entrar. Depois começamos a criar situações no sentido de criar coisas na minha agenda, tudo só num dia, para ter um dia preenchido para gravações. Nós começamos a gravar aleatoriamente. Dois, três dias por semana. Assensivamente. Não é gravar? Eu sei que tu tens perguntas. Força, força. Eu compreendo esse entusiasmo das mulheres. Faz muito sentido. É porque também gosto muito de realizar. Eu, por acaso, também gosto. Gostas, né? Gostas, né? Vemos muitas vezes em casa. Em casa nós vemos o... Nova Island. Gostamos muito de ver. Bem, vai lá. Estou pregando para trás. Quando tu viste... Tu viste, claro, que tens acesso a toda a filmagem. Sim. Tu viste, assim, coisas. Isso entra, isso não entra. Ou, estás nem aí. Entra tudo, é o meu dia, eu quero mostrar-me para o mundo. Querem saber da minha vida? É isso que vão ter. Não, existiram certas situações que eu tive mesmo que cortar. Na verdade, quem fez a edição fui eu, do reality. Porque há coisas mais, muito íntimas, que, se calhar, não poderia ferir a sensibilidade de muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas são muito sensíveis. E, então, para não chocar o mundo, por exemplo, eu tenho uma maneira de tratar o Azael que muita gente, se calhar, não sabe. Eu sou muito rigorosa. Então, recebi... Ele ainda está de castigo. Não, já não. Eu recebi-lhe o telefone, recebi-lhe a Playstation e ficou assim durante três dias. Porque ele não... Não fez ver casa. Não conseguiu aquilo que eu mandei ele fazer. Então, a conversa que eu tive com ele em privado teve que ser... Ah, porque também não me chora, não é verdade? Exato. Ok. Júlio, eu vou pegar aqui nao que disseste, que eu acho muito interessante e eu gostaria que falasses sobre isso. Sobre coisas sensíveis. Há coisas muito sensíveis. Coisas que ferem e que tu preferes não passar isto às pessoas. Diz-me uma coisa, Júlio. O que é que tu pretendes levar as pessoas neste teu reality, sobre ti? Como é que tu te queres apresentar às pessoas? Eu primeiro... É assim, eu estou exposta desde 2007, né? Foi um... Feliz ou infelizmente, já estou exposta durante muito tempo, desde os meus 18 anos. E achei por bem... 18? Não, 17. Achei por bem eu contar um bocadinho mais daquilo que eu sou, de onde eu vim. Que é importante. Muita gente olha para mim e acha que eu nasci em Berçodoro, que eu não... E então é importante contar a minha história, o que me trouxe até aqui e como eu sou na realidade. Os stories falavam por si, falavam por si. Eu diariamente chego numa margem entre 25 a 30 mil visualizações por dia. Porque eu mostro tudo da minha vida nos stories. Só que existem situações que me apaiam desprevenida. E tu não dá tempo para... Não, não dá tempo para filmar. Então, tendo um reality show, onde as coisas estão a acontecer assim do nada, eu acho que é importante ver essa Judy sem filtros. Uma Judy sem filtros. Eu recebi o teu trailer e achei interessante. Vimos a bocado um e agora vamos ver outro. Bora. Eu, Judy, saí do casa com 13 anos. Eu lembro-me do meu pai espancar a minha mãe. Mas não deixou de ser o meu pai para nós. Claro. Mas era um péssimo marido. Então... É... Não está de bom. Não está de bom. A minha relação com o Azael não é só uma relação de mãe e filho. Anda! Oh! Não vai me bater. Não vou! Vem cá, mãe! Prometo. É uma relação também de amizade, de cumplicidade. O Azael é uma criança muito fácil da mãe. Judy, estou sempre a falar sobre isso. E tem a minha... Tu continuas a aumentar o teu peso. Eu não acho que eu estou gorda. Mas... Mas está aí, Judy. Se galera está inchada... Não, eu acho que está em uma cima do peso. É uma conversa que vamos fazer a... O tempo. Olá, Yuri. Olá, bebê. Aria não deixou de me seguir o nada. Eu também deixei de me seguir. Mas não é meu pai, Adias. Eu não consigo ser outra pessoa, a não ser eu mesma. E espero que vocês fiquem prontos, porque está quente. Isso é do lado. Interessante. Pelas reações das pessoas, tu achas que elas estão prontas para ver mais do teu dia-a-dia? Não. Não estão. Não estão. O que é que tem no teu dia-a-dia que as pessoas vão... Não estão prontas para ver. Exatamente. O que as pessoas não estão prontas para ver. É uma Judy que dispara, que é muita vontade, que diz o que lhe vem à cabeça, muitas vezes sem pensar. O que é um bocado errado, mas é assim que eu sou. As pessoas não conhecem esse meu lado. Uma Judy mãe, uma Judy que sofre também com preconceito das pessoas, né? Por causa do meu peso e por estar um bocadinho acima do peso e perder contratos e não ganhar contratos por causa do peso. É um drama muito presente na minha vida, o meu peso. É muita coisa. Muita coisa. É um drama que muitas pessoas mecem. Exato. As pessoas não têm noção de como é trabalhar com a imagem. Não têm noção. É difícil. É muito difícil. Eu também tenho o problema do peso, sabes, né? Eu também mexido muito. Eu cresço muito, depois tenho que passar a vida a jogar basquete para manter a forma de fazer ginásio. E depois nós temos assim um chique. Ah, já vi as bochechinhas. Ah, está aí, está aí. O campeonato é outro. Olha, Judy, tu consideras-te uma mulher de sucesso? Não. Ainda não. Ainda não. Não consideras-te uma mulher de sucesso? Ainda não. Não és uma pessoa bem-sucedida? Uma mulher bem-sucedida. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, mas ainda não cheguei lá. Onde é que tu queres chegar? E por que é que dizes que ainda não és bem-sucedida? É porque quanto mais nós temos, mais queremos. Sim. Não é? E então eu acho que ainda tenho muita coisa para fazer. Por que é que eu fiz-te essa pergunta? Porque eu estou atento às coisas. Vi trechos da tua conversa com o Fly. Sim, eu vi a conversa com o Fly. Um abraço ao Fly. E tu disseste que as pessoas em Angola tendem a associar mulheres bonitas e bem-sucedidas ao game. Uma linguagem muito popular. Por isso é que eu faço-te essa pergunta. Uma linguagem muito popular não. Uma expressão inglesa que nós aqui associamos para as coisas depreciativas. Exatamente. Por isso é que eu faço-te essa pergunta. Se tu consideras-te ou não uma mulher de sucesso e tu dizes que não. Digo que não, porque eu sei que ainda tenho muita coisa para fazer. Eu acho que eu não me acho uma mulher bem-sucedida. Porque ainda tenho muita coisa para fazer. Por isso só. Por isso. Mas os teus objetivos, muitos deles já foram alcançados? Já. Já fiz muita coisa. Já fiz muita coisa. Já fui maquiadora, já fui modelo, já fui apresentadora que sou ainda, né? Só que não estou ainda... Exércitos mais. Não estás no ativo como no passado. Daqui a bocadinho, depois de apresentarmos o reality, vou fazer o meu podcast. Ainda vou fazer muita coisa. Tu estás cheia de planos aí, principalmente no digital. Sim. É assim, no YouTube dá dinheiro. Isso é bom. Dá para fazer massa. Não sei se as pessoas em casa sabem, mas dá para fazer massa. Sobre a tua relação com o Azael. Nós vimos, percebemos que tu tens um pulso firme com o teu filho. Mas e quando tu erras com ele? Eu peço-lhe desculpas. Ah, sim, eu peço-lhe desculpas. E converso com ele. Porque não é só ter um braço de ferro. É importante também nós educarmos os nossos filhos conversando. Não é só... Porque eu sou a favor do tatal. Eu sou a favor desse tatal. Mas por quê? É bíblico. É bíblico. Eu fui ensinada assim, eu cresci assim. E eu levo a educação que me deram para o meu filho com uns ajustes. Ajustes. Porque antigamente não falavam, só batiam. Sim. Hoje em dia dá-se tatal, põe-se de castigo e conversa-se. Né? Olha, a Judy, outra coisa que eu achei interessante num dos trailers do Teor Reality é o que tu dizes sobre o momento em que tu saís de casa. Sim. A idade, 13 anos. 13 anos. O que é que fez com que tu não te perdesses? Não é normal uma criança sair de casa aos 13 anos. Sim. Exato. Só por razões absolutamente anormais. Exato. Tu tinhas tudo para dar errado, tinhas tudo para te perder. Eu tinha tudo para não estar aqui. De que forma é que tu contrarias isto? Eu saí de casa com 13 anos. Quando digo eu saí de casa com 13 anos é que eu saí da casa dos meus pais para viver com os meus irmãos num país, só nós os quatro. Na Míbia? Nunca estive sozinha de sozinha. Nunca estive sozinha, mas éramos menores de idade e vivíamos numa casa só os quatro. Eu sou a segunda filha dos meus pais e tenho a minha irmã mais velha de um ano. Então ela tinha 14 e eu tinha 13. E éramos quatro crianças a viver numa casa. Então essa responsabilidade eu não tive tempo de muitas brincadeiras ou não tive tempo de muita coisa na minha vida. Porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos e tinha que estudar. Bem, esta é parte da história da Jude que você vai ficar a saber mais no reality show. Vou fazer-te uma última pergunta. Sim. Outra coisa que tu disseste. Fala-se muito sobre ti. Fala-se muito sobre ti e diz-se muitas inverdades. E isso dói a qualquer mãe. Sim. Ok. Está bem. Não vou ser invasivo em perguntar-te isto porque deve-te magoar. Está bem. Eu vou fazer a última. Não vou respeitar o momento. Na verdade os meus colegas da Regi queriam uma outra plumasa. Aquela era muito pessoal. Então não, não vou fazer. O bom é saber o quê. Ah, ok. É só dizer. Mas ela está fazendo reality show. Então queremos saber. Não, podem perguntar tudo. Ok. O Damião quer saber. É só o Damião. Ele quer saber quando a irmãzinha do Azel. Ah, para quando? Eu tenho muitas... Sabes, há dias que quero, há dias que não quero, há dias que quero. Ah, tu tens dias de querer. Tenho dias de querer. Mas depois penso bem. Será que eu vou... Isso é uma aventura difícil. Porque eu passo muito mal nas minhas gravidezes. Hum, do tipo o quê? De ficar com dores em casa. Colo aberto. De ficar mesmo deitada. E não poder fazer nada. Exatamente. Ficas literalmente doente. Exatamente. Não, isso é difícil. Então é complicado por ter passado. Diz-se que gravidez não é doença, mas é o fato de mulheres ficam mesmo doentes. Não, diz isso. Quem nunca viu uma pessoa com gravidez, difícil. Exatamente. Olha, Jude, éramos capazes de ficar aqui imenso tempo a falar contigo. Já. Vamos concluir a nossa conversa por hoje. Sim. Mas isto é bom, porque assim tu voltas. Assim eu volto. Olha, eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que isto pode aparecer no teu reality. Não sei porquê, mas... Eu estou a ver, a câmera está aí. Eu estou a ver aí a... Eu estou a ver aqui no reality show, está fixo. Eu não sei porquê, mas eu acho que tu estás a filmar para editar e depois pôr-me tudo na tua cena. Mas ok, é só uma sensação minha, é só um feeling. Posso estar errado, não sei. Eu vou esquecer de dizer aqui que hoje tem o segundo episódio, é todas as quartas e domingos. Hoje, às 21 horas, tem o segundo episódio da Júlia. O que vai acontecer assim bem rapidinho? Um spoiler. O Blind Date, o Blind Date, sim, que já tinhas falado. Tem Blind Date, tem outras questões que mexem um bocado com o meu psicológico. Ok, o que é que mexe com o psicológico da Júlia e da Júlia, você vai saber mais logo. Júlia, um grande abraço, até a próxima. Obrigada, muito obrigada por verem a ter aqui. Vamos desta para mais um curto intervalo. Volte connosco, na próxima parte teremos boa música de Maia Kuhn. Até já.